Se eu te ver vejo no céu, rodopiando em vendaval, quero sonhar com tua dança, movimentando as paixões, como uma tela impresionista, que de onde ele que precisa, nos leva a glória ao azul. No mesmo par de olhos, como um pássaro de fogo, a derreter geleiras, homens pra vim-se em seus baulés, como um nijins que um faldo, meio mulher, meio cava, meio valquíria, meio fênus, de liberdade intrínseca, de equilíbrio e pino, rompendo ferramentamente, veredas inexploradas, iluminando como a lua, nomades na madrugada. Se eu te ver vejo no céu, rodopiando em vendaval, quero sonhar com tua dança, Quero sonhar com tua dança, movimentando as paixões, como uma tela impresionista, que de onde ele que precisa, nos leva a glória ao azul. No mesmo par de olhos, como um pássaro de fogo, a derreter geleiras, homens pra vim-se em seus baulés, como um nijins que um faldo, meio mulher, meio brava, meio valquíria, meio velos, de liberdade intrínseca, de equilíbrio e pino, rompendo ferramentamente, veredas inexploradas, de equilíbrio e pino, rompendo ferramentamente, veredas inexploradas, E associação! Amém. Amém.